A Hyundai Kaoa passa a importar para o mercado brasileiro a nova geração do sedã médio Elantra, modelo que chega com motor 2.0 flex com 157 cv com gasolina, 167 cv com etanol, associado sempre com um câmbio automático de 6 marchas. O modelo é oferecido em 3 opções de acabamento, modelo de acesso a R$ 84.900, modelo intermediário a R$ 103.900 e modelo topo de linha, que é o que está sendo mostrado nas imagens, a R$ 113.900. Nessa versão topo de gama, ele traz itens como detetor de ponto cego, controle de eletrônico de estabilidade, um sistema de acionamento automático dos faróis altos, inclusive o farol dianteiro AirBichenon, e há 7 airbags, incluindo um airbag de joelho para o motorista, além de teto solar, bancos revestidos em couro, ar-condicionado digital com duas zonas de climatização.